Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, co-atentes do Carote da Guerra Tudo bem, pessoal? Vamos para o récrono do som Quero mandar abraço a todos para o conteúdo amplio Música E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Deixa as turmas se acomodar e a gente vai começar a conversar aqui no canal. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês Esse assunto de hoje é por demais importante Por que eu digo isso? Porque, na verdade, a sociedade, o segmento político e o militar precisam começar a ver Se a agenda do OTAN é compatível com a agenda do Brasil Parece que não Parece que não Se ela está travando, não tem o que fazer A conexão, isso é encerrar Vão ter que tocar A gente toca como dá Não tem jeito Não tem o que fazer É a vida Às vezes está bem, às vezes não está Não tem o que fazer Começou a live Não tem mais muito o que mexer, gente Começou, a gente vai com o que tem Tá? É fogo Mas não tem o que fazer Sinto muito Então, eu acho assim Eu vejo a coisa dessa forma A gente precisa começar Ah, se a agenda do Brasil É compatível com a agenda do OTAN Eu acho difícil Eu acho difícil Esse agenda do OTAN Eu quero mostrar para vocês quem é esse cara Quero mostrar esse cara aqui para vocês Vamos dar o like, pessoal Vamos dar o like e compartilhar o canal James Topenberg aqui Que é o cara É o rapaz do OTAN Está ruim mesmo Mas não tem o que fazer É difícil O que a gente pode fazer? Não tem É difícil até de abrir as coisas aqui Mas é o que para fazer Esse Dio Stoltenberg Que é esse cara aqui que eu vou mostrar Ele está puro, pessoal O currículo do cara é ligado a entidades ambientais Bill Gates Ele é o secretário-geral do OTAN Esse cara não foi colocado lá de babacada Ele foi colocado ali Exatamente para arrumar problema Exatamente para defender uma agenda De gays Não pensa em vocês que a OTAN é neutra Ela não é, não Não pensa em vocês que a OTAN é neutra Ela não é Então, pessoal Eu acho que o Brasil vai fazer parte do OTAN É o inimigo para defender de mim As declarações deles são pavorosas As declarações deles são pavorosas Ele disse que a OTAN deve fazer parte aí Do combate à mudança climática Ou seja, estão preparando a casa para o Brasil Estão preparando a casa para o Brasil É, está travando Faz parte, está chovendo aqui É Vietcog Na guerra é pior Aqui não tem mimimi É a guerra Na guerra Vai cair conexão O inimigo vai explodir um cabo Vai explodir um poste Explodir o centro de comunicação Vai ter que continuar A gente faz o que dá Ou isso ou não tem live A gente pode não ter live também Eu preciso Aqui você vai dar Então eu tenho Vamos tocar com esse negócio de hoje O que eu quero colocar para vocês É muito difícil Muito difícil Que a gente não venha ter problemas no futuro A agenda da OTAN está ficando Cada vez Ela está se aproximando cada vez mais do Brasil As declarações desse pessoal são pavorosas Eu quero mostrar algumas aqui para vocês Eu quero mostrar algumas das declarações Desses caras aqui para vocês Como está aqui? Como está aqui? para vocês vamos lá está aqui olha ele com o John Kerry olha ele com o John Kerry ele está indo rumo a OTAN 2030 rumo a OTAN 2030 ele falando sobre o John Kerry o secretário-geral da OTAN vai vendo nós concordamos que as mudanças climáticas tornam o mundo mais inseguro olha isso Rogério, um grande abraço para você está ruim até para colocar o pessoal aqui pessoal tá nossa mas tem mais não é só essa não é só essa a canalice desses caras só para vocês terem uma base vou mostrar para vocês quer ver olha aqui olha onde chega a canalice deixa eu ver se consigo abrir aqui ver se consegue abrir ah tá aqui tá aqui, achei consegui olha aqui olha aqui olha aqui quero ver uma esse aqui é um site é um artigo do The Rio que diz que a OTAN que o clima ameaça a OTAN olha aqui olha essas climáticas também contribuem para as guerras de acordo com vários especialistas que se reuniram em 2019 as mudanças climáticas intensificadas aumentaram os conflitos por exemplo a desertificação piorou o conflito da Síria a desertificação piorou o conflito da Síria pelo amor de Deus todo mundo sabe que o conflito da Síria foi piorado porque o Ocidente apoiou os jihadistas se ela vai cair com esse negócio ela vai cair quer dizer a culpa é do clima você dá dinheiro para a Fonte Al-Nusra você dá dinheiro para o EI e a culpa é do clima é muita sacanagem pessoal é muita sacanagem é muita sacanagem eles vão para cima do Brasil a OTAN ainda vai criminalizar o agronegócio não tem o que fazer gente se eu ligar a agenda aqui vou botar mais então a gente tem que começar a olhar é o Ricardo Feliz vem alertando a gente tem que começar a olhar essas coisas se vai valer a pena porque já vai aparecer aquele pessoal o Brasil tem que se filiar tem que se filiar ainda não meu amigo é trazer o amigo aqui para dentro eu vou dar bases uma entidade que vive falando aí que o meu país é uma ameaça para a segurança do mundo porque é isso não são agendas que batem pessoal essas agendas não estão batendo essas agendas não estão batendo não é YouTube não é uma conexão que está ruim pessoal não tem nada de mais nada de mais é a culpa é do clima da pandemia do morcego chinês é a galera aqui é via de conta é exatamente essa agenda verde ambiental é uma forma de neoimperialismo velado eles fazem tudo isso para parar a China o problema é que o Brasil está bem no caminho o Brasil tem o melhor agronegócio do mundo eles vão tentar parar o agro brasileiro eu não tenho dúvida disso vão tentar parar o agro brasileiro quer ver? eu quero mostrar para vocês quero mostrar uma coisa aqui para vocês mostrar uma notícia interessante olha aqui essa notícia olha aqui eu tinha falado para vocês que em 2022 a agenda de defesa e soberania ia entrar no radar dos candidatos eu tinha falado isso eu vi o falando está na veja hoje governo e candidatos se omitem sobre a ameaça nuclear na região eu tinha avisado isso para vocês eu tinha falado se omitem sobre a ameaça nuclear na região eu tinha falado vai entrar no radar esse ano não deu outra gente está na veja não deu está na veja olha aí então a coisa vai ser feia pessoal vocês vão ter que cobrar dos candidatos está na veja de hoje governo e candidatos se omitem sobre a ameaça nuclear na região olha aí eu avisei falei ó o pessoal já fiz várias vezes avisando a direita vai ser expulsa do debate de defesa avisei várias vezes o pessoal não acredita agora está na veja agora está até na revista veja está indo para tudo quanto é canto isso daí nós já demos o alerta tem mais de um ano o alerta da guerra já tem um e meio mais ou menos exatamente Virgílio saiu na veja talvez o pessoal acredite agora isso aí gente a gente vai pressionar nesse caso a gente vai ter que nós estamos avisando isso aqui tem um ano e meio nós estamos avisando isso aqui tem um ano e meio que o debate de defesa ia entrar na pauta das eleições de 2022 faz um ano e meio vamos dar o like vamos ajudar o canal eu sei que estamos com dificuldade a guerra é assim vamos pensar que nós estamos numa situação de combate perdemos um posto com complicações a transmissão está ruim vamos continuar o francisco a questão não é se é comunista se ela é se ela é se ela é se ela é classicista se ela é flamenguina não estou nem aí com o que a veja é o que interessa o que vocês tem que saber é que está entrando no debate pessoal está entrando no debate é isso que vocês tem que fazer Juca Borges um grande abraço para você obrigado pelo super chat você viu camarada então pessoal então a gente vai ter que 2022 vai ser pô Zé mas não é questão de ser vidente é questão de olhar a tendência a tendência é o mundo mais inseguro o Brasil o Brasil ele não vai escapar disso o Brasil é algo nós estamos com o alvo pintado nas costas o TAM vive pintando um alvo na gente não sei Lucas se a conversa do Bolsonaro com o Putin vai mudar alguma coisa não o Putin não é tonto eu duvido que ele vá porque ele está apostando as fichas só no Bolsonaro eu duvido eu duvido eu não acredito que ele está apostando as fichas dele só no Bolsonaro eu acho que ele está botando 50 50 50 no Lula 50 no Bolsonaro duvido na boa gente eu duvido que o Putin vai botar todas as fichas num candidato só ele é maluco ou ele é história de tropa russa na Venezuela não muda nada a Rússia não tem musculatura logística para manter uma brigada na Venezuela ela não tem o que mudaria é a Rússia colocar mísseis estratégicos na Venezuela e mudava mas tropa russa na Venezuela não muda nada eles sabem disso eles não são tontos eles não são tontos isso não muda nada desculpa mas não muda nada se a Rússia botar uma brigada lá uma divisão não tem como manter agora se ela colocar foguetes estratégicos ali a conversa é outra né aí vamos dar o like pessoal olha aí a União Europeia escolheu jatos particulares e atas restrições de emissão de carbono é pura hipocrisia vamos dar o like vamos ajudar o canal vamos dar o like vamos compartilhar vamos deixar comentários vamos ajudar o canal pessoal é subarino nuclear russo aí na costa dos Estados Unidos eu acho que é intimidação né é pra intimidar eu acho que é pra intimidar gente eu vou ser sincero pra vocês muito sincero no momento no momento o Brasil não pode se alinhar com ninguém nem com Rússia nem com Estados Unidos e nem com China o Brasil no momento ele não pode se alinhar com ninguém alinhamento full ele não pode ele pode dar uma guinadinha mas alinhar não não é o momento de alinhar tá momento agora é o Brasil ter uma parceria segura no Conselho de Segurança da ONU eu não confio nos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU já traíram os sul-vietinamitas traíram os rebeldes cubanos traíram os curdos traíram os sírios traíram todo mundo não confio nos Estados Unidos eu não confio então eu acho que o Brasil precisaria ter uma parceria no Conselho de Segurança da ONU mas é difícil muito complicado não sei gente quanto tempo o mísseis o único leva a atingir os Estados Unidos e vocês tem que olhar o seguinte não é só mísseis eles podem instalar uma base naval na Venezuela é a conversa muda de figura uma base submarinos lá só uma base submarinos nucleares da Rússia já mudava todo o cenário para a Venezuela todo o cenário favorável desequilibra é um desequilibrio Fábio não é só que o Brasil assistiu ser jogado é que aconteceu o seguinte nós tivemos uma sucessão de líderes péssimos péssimos vamos pegar o seu Costa e Silva que assinou o tratado de Latelou com o Marechal o seu Ulisses Guimarães que botou aquela cláusula palhaça na Constituição seu Fernando Henrique que assinou o tratado de não proliferação de armas nucleares seu Fernando Collor que desativou o programa nuclear da FAB seu Michel Temer que assinou o TEPAM e por aí vai nós tivemos uma série de lideranças ruins estamos pagando preço a gente está pagando preço e lideranças ruins que nós tivemos é uma verdade agora o preço de conta está chegando é Marília mas o problema não é esse o problema não é que seria alvo uma vez que ele tem uma base lá você não sabe onde estão os submarinos né velho você não sabe onde estão os submarinos né o impacto o impacto né é moral político estratégico e diplomático de uma base russa na Venezuela é enorme pessoal Cuba também esse país não tem nada a perder cara esse país não tem nada a perder a VEA já acordou pelo menos eu acho que já é um bom um bom sinal eu acho que já é um bom sinal se armas nucleares russa em Cuba Venezuela em Catágua é mas eu acho provável é eles montarem uma base na Venezuela qualquer coisa assim assinar um acordo extra eu não sei honestamente eu não sei honestamente eu não sei para onde as coisas vão não só acho que o Brasil comeu comeu é ele perdeu tempo e agora para recuperar vai ser difícil para recuperar tudo que nós vamos dar o like pessoal vamos ajudar o canal vamos dar o like aí que vocês ajudam o canal vamos dar o like é Daniel eu também não quero ninguém na Venezuela mas é inevitável que a América Latina vá se militarizar é inevitável eu tinha avisado para vocês faz tempo que o Brasil tinha que correr atrás agora a coisa a água já está batendo no calcanhar a água já está no calcanhar ela estava lá longe lá onda estava lá longe ninguém estava nem aí todo mundo fazendo piquenique agora a água está no calcanhar você já não pode ficar sentado na areia água gelada e suja chegou no calcanhar é Jefferson ninguém não dá para dizer que os Estados Unidos querem eles não vão que o homo russo também não quer americano na Ucrânia eu acho que não é isso que a Rússia quer não é isso que a Rússia quer na verdade o que eles querem é que o americano saia fora da Ucrânia mas eu não sei como é que isso vai ficar eu não sei gente está todo mundo aumentando as apostas não é uma coisa muito boa até para mim que sou analista foi difícil não sei se tem que ouvir que hoje é mais difícil fazer um bloqueio naval para cima de Cuba como é que você vai fazer você faz um bloqueio naval em Taiwan também você falar que está valendo um bloqueio naval se você falar que está valendo um bloqueio naval chinês opa opa pode eu não sabia vou fazer agora tá beleza então fica com a tua curva aí pode ficar porque eu quero Taiwan é difícil gente é difícil gente é muito complicado a história da Rússia a gente tem nada a ver com o Brasil tem nada a ver com o Brasil nada 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 a história da Rússia a Rússia não é ameaça para o Brasil não é um problema não é nada ela tem um problema com os Estados Unidos ela está tentando resolver só que o que está acontecendo a gente não sabe para onde isso vai cara a gente não sabe para onde isso vai vamos dar o like pessoal é muito complicado mesmo divulga o canal gente tudo isso que está acontecendo foi avisado um ano e meio atrás antes aqui no canal um ano e meio que nós estamos falando disso ainda tem gente que fala que a arma nuclear não é necessária que é bobagem agora a água chegou né lembra que tinha um pessoal falando a arma nuclear não é necessária não precisa agora chegou pessoal agora chegou o problema fora que a Rússia salvou o Brasil no Conselho de Segurança também não sei gente vamos ver né vamos ver como é que as coisas vão andar vamos ver o Fábio está lembrando chegamos a 296 mil inscritos chegamos a 296 mil inscritos peraí só um minutinho está aqui aqui ó ó deixa eu mostrar pra vocês ó obrigado ele tinha razão o tempo todo gente ele tinha razão ele estava com a razão Enéas vive Enéas tinha razão o Enéas tinha razão essa aqui é a verdade estava certo exatamente Enéas tem razão vamos dar o like pessoal vamos dar o like não sei Marcos eu não sei dizer se vai ter guerra a tendência que eu digo é é uma situação de insegurança a gente não sabe eu não sou adivinho gente eu interpreto tendências só eu mostro pra vocês as tendências um ano e meio atrás eu vim falando dessa história da bomba pode pegar os vídeos da bomba tem mais ou menos um ano e meio tem mais ou menos um ano e meio a tendência é uma situação de insegurança agora veja bem é pode sair do controle tem uma que pode perfeitamente pode não acho que é o que se queira não acho que é o que se queira mas as coisas podem sair do controle as coisas podem sair do controle o Ricardo Castro eles trataram o Enéas de louco naquela época naquela época porque a imprensa tinha uma força que ela não tem mais hoje hoje a imprensa não tem mais essa força hoje se a imprensa for tentar isso daí quem se ferra é ela hoje nós temos muito mais força do que a imprensa a imprensa a Folha de São Paulo não bota 2.500 pessoas num domingo numa live nem com a guarda formada ela não bota não tem público pra isso é tudo é possível né Roberto tudo é possível é os Estados Unidos pois é Paulo eu acho que essa daí esse aí foi o principal problema quando o Biden falou que não ia que só ia sancionar a Rússia o Rússia sacou que dá pra fazer se precisar invadir a Ucrânia ele pode invadir eu acho que ele não quer na minha opinião o Putin não quer invadir a Ucrânia eu acho que ele não quer se ele achar outra solução ele vai fazer eu acho que ele não quer mas é se ele achar né se não tiver como também Paquistão é difícil gente o grande problema do BRICS é ter um aliado você tem um item no BRICS que não se alinha com ninguém que a Índia não quer aliança com ninguém ela é ela é isolada ela é independente vai ser muito difícil você trazer a Índia pra um bloco eu acho que nem pro bloco americano eu acho muito difícil vamos ajudar pessoal se eu acho que os Estados Unidos sabotam o Brasil eu tenho certeza eu tenho certeza eu tenho certeza isso aí isso aí e eu vou ser sincero gente vou ser muito sincero tá eu acho que a OTAN vai arrumar problema pro Brasil mais cedo ou mais tarde todas as declarações do do ó vamos ver tem mais aqui se vocês acham que é só aquela tem mais aqui quer ver ó tem mais aqui vamos olhar aqui aqui ó olha aqui quer ver tem mais aqui mudança climática é destacada como uma questão de segurança na visita do líder da Nato a COP26 olha o Stoltenberg aqui ó olha aqui ó olha aqui ó olha aqui ó mudança climática que é questão de segurança na COP26 e aí ó o secretário-geral da OTAN mas aí tem aquele não vamos entrar pra OTAN vai ser bom pro Brasil nós vamos comprar armamento a OTAN ai meu Deus a OTAN eu gosto da OTAN comandante eu tenho um travesseirinho com a bandeira da OTAN comandante ai comandante eu tenho tesão pela OTAN é um problema sexual a puxação de saco é quase sexual se ele vê alguém com o uniforme da OTAN ele vai querer beijar é um negócio impressionante é um negócio impressionante né o capachismo de certos produtores de conteúdo pela OTAN é o capachismo é baixo é baixo se ele tá andando do lado um soldado da OTAN ele vê uma poça de lama ele se joga em cima pro soldado passar é aquela coisa mas tá aí gente olha o que a OTAN olha o que ela quer com o Brasil Washington Post esse jornal é do Washington é o Washington Post é um jornal globalista Washington Post mudança climática é destacada por questão de segurança quando o líder da NATO visita a COP26 olha aí pessoal olha aí olha aí é isso aqui ó é é o pijama com a bandeira dos Estados Unidos cueca com a cara do Trump e make America great again né é triste gente mas tá na cara vocês pegam os principais jornais pessoal eu trouxe mais tem mais aqui tem mais jornais falando disso que a OTAN ela tá colocando é a prioridade zero dela é a segurança climática a prioridade da OTAN é a segurança climática então o Brasil vai se ferrar meu camarada eu vou mostrar mais pra vocês tem mais aqui vou mostrar mais aqui ó vamos olhar mais uma vamos olhar mais uma aqui ó olha aqui ó olha essa daqui que maravilha olha aqui ó olha lá com a saída de Trump OTAN prioriza a ameaça do climático olha lá com a saída de Trump OTAN prioriza essa é do é da Reuters é da Reuters tá essa é da Reuters essa é da Reuters pessoal então alguém tem dúvida? alguém tem dúvida disso? alguém tem dúvida? se você tem dúvida meu camarada então ou você é cego ou você é surdo né ou você tem um problema cognitivo porque eu tô mostrando vários jornais aí pessoal a prioridade da OTAN não vai ser nem o combate é o terrorismo é o combate a mudança climática ela já esqueceu o terrorismo esqueceu o Al-Qaeda esqueceu tudo o foco dela é o Brasil cara tá na cara isso tá estampado tá na cara meu amigo mostrei uma porrada de jornal tem mais exatamente se não fosse o puto o Brasil já tinha é que a OTAN tá com um problema sério tá com um pepino chamado crânia e outro pepino chamado China essa China que vocês malham tanto aí ela é um problema pra OTAN o pessoal adora malhar a China mas graças à China a OTAN é obrigada a desviar reforço porque a Alemanha tá mandando navio pro mar do sul da China a Alemanha tá mandando navio pro mar do sul da China então esse navio é um a menos no Atlântico né gente eu não sei nem se é necessário isso porque o que que eles vão fazer qual é a regra a gente já mostrou pra vocês que tentaram emplacar no Conselho de Segurança da ONU isso daí associando a mudança climática tá na cara já pessoal tá escancarado que o alvo é o Brasil tá escancarado tentaram emplacar na ONU a mudança climática como ameaça à segurança a Rússia abarrou a Rússia abarrou porque ela tem os problemas dela só que eles vão voltar à carga eles vão voltar à carga eles querem o Brasil de qualquer jeito meu camarada tá na cara isso daí tá muito na cara a gente manda os vídeos se ele vai ver ou não não sei né se ele ele é a única solução pro Brasil é bomba atômica exatamente eu vejo dessa forma eu vejo dessa forma eu vejo dessa forma desculpa tá desculpa mas eu não tenho outra saída por isso que eu falo pra vocês por isso que eu tenho bronca de canal de molecada porque não fala isso você vai falar em bomba atômica em canal de moleca comandante vai ter sanção comandante vai ter sanção ela tá vendo aqui ela é boazinha comandante vou fazer um vídeo do melhor blindado nos Estados Unidos comandante blindado que eu não sei nem como é que é porque eu nunca vi um blindado na frente comandante por isso que eu tenho bronca disso daí gente porque eu trabalho é contra o Brasil essa é que é verdade trabalha contra o Brasil não vejo essa turma falar o que tem que ser falado não vejo falar que a OTAM ameaça o Brasil não vejo falar que o Brasil precisa de bomba atômica por isso que é canal de moleque por isso que é canal de moleque e é isso vamos passar mais uma aqui pra vocês tem mais aqui tem mais aqui aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui agora da OTAM isso aqui tá isso aqui é direto do site deles olha aqui olha o Stoltenberg de novo olha aqui na COP26 a OTAM está de olho em 2030 e além as agendas da OTAM pra 2030 né olha aí olha aí olha aí isso é da OTAM mesmo pessoal isso aqui é do site oficial do OTAM tá olha aqui isso é do site oficial do OTAM Fabrício um grande abraço pra você tá Léo Conte um abração pra você tá no site oficial do OTAM gente não eles querem resolver o problema antes 2030 Daniel problema é pra ser resolvido antes Ghost Games obrigado aí tá um grande abraço pra você eles querem resolver o problema antes vamos dar o like pessoal vamos ajudar esse canal esse canal a favor do Brasil esse canal é a favor do Brasil tá a gente briga pelo Brasil a gente só defende pauta brasileira aqui é pauta brasileira eu não tô aqui pra defender gringo eu não tô não esse cara da OTAM norueguês é ligado a diversas ONGs aí diversas o cara é sinistro o cara é sinistro pode ser que a a União Europeia precise de uma colônia não sei mas que o alvo é o Brasil é ó o Faber precisamos de um fuselho naval na Credem é gente é mais complicado ó essa frase aqui ó eu me sinto mais representado pelo canal do que pelo congresso é fogo isso né gente mas é uma é assim uma coisa que a gente tem que levar em consideração né cara porque é triste isso o pessoal não tá fazendo a parte deles né pra você falar isso aí não tão fazendo a parte deles é é a vida não posso deixar de dar razão não o pessoal a questão ó eu vi uma pergunta aqui ó aqui ó o Dian quando tivermos um líder mais responsável com o clima vai largar do nosso pé não é o líder gente eles querem um país não é então vem aí pro clima nem sabe o que é isso você acha que esse cara sabe não sabe o cara é milionário porra o cara é milionário a ONG dele levantou 3.7 bilhões de dólares junto com o Bill Gates acha que um cara desse tá ligando pra clima para com isso viaja de tim pra baixo pra cima você acha que ele tá ligando tá nem aí cara tá nem aí não gente não tenho medo de falar do STF não não tenho medo não eu acho que o que você tem que fazer com o STF no Brasil é trazer se eu for chamado pra dar uma palestra no STF eu vou é necessário eu somar essa turma aí é necessário somar com essa é necessário somar com o STF gente tem que trazer o STF com a nossa esfera tem que trazer o STF tá tem que trazer o STF tem que trazer o Congresso Nacional é eu acho que ele é ele foi primeiro-ministro da Noruega né gente ele foi primeiro-ministro ele já trabalhava com fundações tem foto dele em 2000 e vamos mostrar mais coisa do dessa turma aí vamos mostrar mais coisa dessa turma quer ver vamos mostrar mais coisa pra aquele pessoal que tá duvidando pronto aqui olha aqui olha aqui olha aqui mudança climática está aumentando as ameaças à segurança e o Canadá pode ajudar como o Canadá vai ajudar eu não sei olha aqui mudança climática está aumentando as ameaças à segurança o Canadá pode ajudar como? quer dizer vocês estão vendo que a narrativa tá se formando no Brasil? vocês estão vendo isso? exatamente o clima é só a narrativa que eles usam gente olha aí o clima é só a narrativa o clima é só a narrativa uma toda né gente é difícil vai ser muito complicado resolver tudo isso o Brasil está numa situação muito difícil o Brasil está numa situação muito difícil se a gente não acordar começar a trabalhar pesado agora tá começar a trabalhar pesado o Brasil vai perder um pedaço dele porque são vários é muita notícia disso aí pessoal muita notícia é só um pedaço o Brasil vai perder de uma Pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês O problema não é se o Brasil é ou não é vilão do clima Essa turma lá em cima não tá nem aí com eles Eles não tão ligando pra isso aí Vocês acham que esses caras tão ligando? Eles não ligam Eles não ligam O que eles querem, na verdade, é fazer o que? É criminalizar o Brasil, demonizar o Brasil pra poder invadir Eles não tão ligando Se é, nem sabe o que é Se esse cara sabe o que é Que o Stoltenberg da vida sabe o que é Ele nem sabe, cara Ele viaja com o jatinho dele pra lá e pra cá Vai ver as fotos do cara, sai em evento Ele foi de quê? Deu vontade de falar, foi a pena, então, né? Já que foi a peça, não veio a pena Outro dia eu vi uma produtora de conteúdo falando aí De não sei o que Falei, você tá falando do tambor, né? Você não tá usando nada que é fóssil, né? Nenhum combustível fóssil, né? Você mora numa choupana Falando contra a construção civil, olha só Falei, você mora numa choupana, né? Tenho vontade de falar Você mora numa choupana, é isso? Tá, para, né? É, porque, Emerson, o erro não é esse O Brasil tinha que ter uma postura agressiva, pessoal O Brasil tinha que ter uma postura agressiva A postura tinha que ter uma postura agressiva Exatamente, o monarquista, o jogo aí fora é sujo pra caramba É muito sujo O jogo é muito sujo Não sei, gente A visita do Bolsonaro na Rússia Pra mim ainda é um É um Uma incógnita Eu não sei como é que É Como é que as coisas vão se comportar Não O soberano tá falando se o clima fosse o que eles dizem Miami, Nova York já estavam falidos Toda a gente deixava de investir lá É verdade É, Itamaraty tá dormindo Mesmo você não vê uma nota de Itamaraty Você não vê nada Eu não sei, gente Sinceramente eu gostaria de saber de que lado que certas pessoas estão É É É, sempre muda a narrativa, né Falavam do fim do petróleo O nível do oceano ia subir Camara de ozônio Vamos dar o like, pessoal Vamos ajudar Quase 2.900 pessoas a bordo Vamos dar o like Vamos compartilhar Vamos comentar no canal Vamos nos inscrever Vamos dar o like, pessoal Vocês dão o like O canal melhora O YouTube começa a mostrar pra mais Quanto mais like o canal tiver Melhor pra gente Melhor pra nós Vocês estão ajudando o Brasil Vocês não estão simplesmente ajudando Um canal no YouTube Vocês estão ajudando uma causa Que é pró-Brasil É só dar o like Lá aperta o botão Você tá ajudando uma causa Uma causa que é pró-Brasil, pessoal É, eles falavam que Nova York Ia ficar no fundo do mar Essas coisas Esse besteirol todo É, tem esse caso do Al Gore também Tiago, vai depender Esse negócio de bomba atômica Vai depender da vontade política Mas como eu acho que agora A defesa vai entrar no debate Não sei não Eu acho que pode mudar Eu tinha falado lá atrás Que a defesa ia entrar no debate Vocês viram que já tá no radar da B Já tá em tudo quanto é campo, né? Ô, Aluísio, mas é que tá O Congresso O Itamaraty eu não vou falar nada Mas o Congresso e o STF Eles podem ser provocados Que é isso que a gente tá querendo fazer Provocar a discussão, né? À medida que a discussão entrar na pauta Ela vai subir pra esses players aí Eu acho que o STF Ele precisa ser convidado a essa discussão É importante mostrar pras autoridades Porque às vezes o cara tá lá e não sabe Tem isso também O Itamaraty tem a obrigação de saber O STF nem tanto Mas o Itamaraty tem a obrigação de saber Na minha visão De todos os três players O menos responsável é o STF Porque o Itamaraty tem a obrigação de saber O Congresso precisa pelo menos perceber isso E o STF ele tá preocupado com outras pautas, né? Então, a gente tem que olhar todos os lados Todos os lados Pessoal, eu acho assim Ricardo A gente tem que olhar as coisas Conforme a situação Nesse ponto a Veja acertou Nesse ponto ela acertou E foi bom pra gente Porque a Veja vai atingir pessoas Que nós não estamos atingindo O que eu tento fazer aqui no canal Veja bem, pessoal Eu não faço disso aqui um canal político É um canal estratégico É um canal que busca interesses do Brasil Nós buscamos interesses de Estado Não são interesses de ocasião Então, isso aqui não é um palanque político Do político A ou político B Isso aqui é uma plataforma Que procura multiplicar A divulgação dos interesses brasileiros Então, eu preciso É importante que isso vá pra Veja É importante que isso vá pra essas mídias aí Porque elas ainda têm um alcance que eu não tenho Elas alcançam coisas Que eu não consigo alcançar Como eu alcanço muita coisa Que eles não alcançam também Mas é necessário, pessoal Para o bem do Brasil Quanto mais gente estiver falando desses assuntos Melhor É, eu não vi esse debate aí, não, Edu Se você quiser, manda pra mim Manda pro e-mail aí que eu olho Manda pro e-mail Ó, hoje Às 21 horas Ou 21 e 5 por aí Vai ter a live do Clube de Canais Já tá na comunidade aí O convite Já tá na... Bom, a matéria da... Pra quem não viu isso Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ó Isso aqui é a matéria da Veja Governo e candidato se omitem Sobre ameaça nuclear na região da América do Sul Eu acho positivo que tenha chegado nessa revista Eu acho muito importante Governo e candidato se omitem Sobre ameaça nuclear na região Pois é, Roberto Mas é exatamente isso Cabeça branca são atingidos pela Veja É importante isso Eu acho tudo isso importante Não, não vou dar gaivota azul pra Veja, não Porque ela tá devendo muito Eu não vou dar gaivota azul pra Veja, não O Putim pediu Eu não vou dar, não Porque ela tá devendo muito Ela tem que acertar muito ainda, o Putim Eu vou dar uma gaivota azul pra ela Ela tá devendo Ela tá me devendo muito A Veja tá me devendo muito Olha, o Mário tá falando uma coisa que é verdade Isso aqui é uma grande verdade, Mário As questões internacionais estão stand-by Esperando o resultado das eleições Bolsonaro ou Lula significa caminhos totalmente diferentes Eu também penso dessa forma Eu enxergo a questão dessa forma Eu enxergo a questão dessa forma Vamos aguardar A gente tá A gente tá A gente tá no Esperando isso Era uma boa O pessoal pediu pra convidar os jornalistas da Veja Eu convidaria, mas eles não vêm, né Tô com paciência Não tô com um saco não, gente Sério, eu já trabalho tanto no domingo Esse vídeo A gente entra aqui, não tem problema não Tô com um saco não, gente Tô com um saco não, gente É, outras pessoas que perguntam Por que a Inglaterra vendeu um porta-helicópteros tão bom pro Brasil Na verdade não tem um grande impacto estratégico o Atlântico, né, gente É um navio excelente pras necessidades do Brasil Pra controle de área, lutando de submarina, etc Mas não é um navio de emprego estratégico Que nem um porta-aviões nuclear, né Não impacta tanto as coisas Mesmo pra Argentina não impactaria na Guerra das Malvinas, gente A gente sabe A verdade é uma só Que a Marinha Brasileira Ela tem limitações pesadas Em termos de emprego A Marinha Brasileira conseguiria fazer luta Antisubarina? Sim, com certeza Ela faria Luta antisubarina, eu acho que a Marinha Brasileira Guerra Antisubarina poderia fazer bem Mas uma operação, por exemplo Uma tomada de uma cabeça de ponte Praia defendida Já fica difícil Certas operações mais pesadas Mais complexas A gente não tem capacidade pra fazer, gente A gente não tem aviação de asapixa A gente não tem É um fato Se eu acho que o Brasil vai se livrar dessa perseguição internacional A gente tá sendo salvo até agora Porque a Europa e os Estados Unidos Estão numa situação muito difícil Eles estão numa situação muito complicada Eles estão numa situação muito complicada Eu penso dessa forma Então, o Brasil se safa do tempo Agora, não sei quanto tempo vai durar isso aí A tendência, a questão da Ucrânia é se resolver, né? É, o Tiago, mas depende de... O Tiago tá falando que a população não sabe, né? Ter essa visão Mas depende de vocês conscientizarem Vocês que são os multiplicadores de notícias, né? Vocês que são os multiplicadores Isso é um fato São vocês Eu tenho um alcance limitado Se vocês multiplicarem esse alcance Mais pessoas vão saber Mais pessoas vão cobrar Mais pessoas vão exigir Mais pessoas vão votar melhor Melhor, melhor o Brasil fica Não, gente Não é que a soberania foi abandonada pelo Congresso É que não virou pauta ainda Esse artigo da Veja É um bom sinal Quer dizer que a imprensa tá começando a olhar pra isso Isso é muito importante A imprensa tá começando a olhar pra essas coisas Isso é importante Vou mostrar mais uma notícia pra vocês Peraí Ó Olha aqui, ó Quer ver, ó Olha aí, ó Olha aí, ó DOD Department of Defense É o Pentágono, tá? Pentágono incorpora plano Para enfrentar a ameaça existencial da mudança climática Pentágono adota plano Para combater a existência A ameaça existencial da mudança climática Tá bom pra vocês? O Pentágono americano, tá bom? Tá bom ou vocês querem mais? Querem mais? Aí, ó Eu mostrei várias notícias, pessoal Eu mostrei várias notícias aqui pra vocês Mostrei várias notícias Né? Então é bom a gente botar a barba de molho Olha ali, o Pentágono O Pentágono tá falando Mas tem mais Não é só essa, não É, Frank Tem tudo isso, né? Mas a gente vai ter que engajar com a STF Não tem como, não Deixa eu mostrar mais notícias aqui pra vocês Olha aqui, ó Aqui, ó Olha que bacana Essa daqui é bem bacana Olha que notícia bacana Olha aqui, ó Diretor de inteligência de Biden Promete pôr clima no centro da política exterior Olha aqui, ó O diretor de inteligência de Biden Promete colocar o clima no centro da política externa Tá bom pra vocês? Ó, já tem o Pentágono Departamento de Estado A outra O que mais vocês querem? O que mais vocês querem aí? De ameaça? Estão todos aí, gente Todos aí Estão todos aí Mas tem mais Tem só essa, não Quer ver? Vou colocar mais uma aqui Olha aqui, ó Quer ver? Olha aqui, ó Olha aqui, ó O Stoltenberg visitando o Brasil Do lado do Carlos Minx Foi em 2008 O atual secretário-geral do OTAN Visitando o Brasil, tá? Do lado do Carlos Minx Que era ministro do meio ambiente Tá bom pra vocês? Esse aqui é o secretário-geral do OTAN Secretário-geral do OTAN Tá bom pra vocês? Mas tem mais Tem mais Vamos colocar mais uma aqui Olha aqui Um documento do OTAN agora Vamos pegar mais um documento do OTAN Olha aqui Um documento do OTAN, tá? Organização para o Tratado do Atlântico Norte Olha aqui, ó Ambiente, clima Mudança climática e segurança Tá bom pra vocês? Meio ambiente, mudança climática e segurança Mudança Tá bom pra vocês? Então, pessoal É isso Já deu pra ver Que o OTAN Agenda do OTAN e agenda do Brasil Então, quando O canal de molecada Vinha falar O Brasil queria fazer parte do OTAN Você fala Deixa de ser babaca Deixa de ser babaca Olha aí Olha aí Tá aqui Tudo na descrição Todas essas coisas que eu mostrei pra você Estão na descrição Estão na descrição É isso, pessoal Peraí Tem um cara aqui que eu quero Eu quero Amapaz France Foi lá pra Amapaz France Nós mandamos lá pra você Le boi Le boi desempalé Le boi desempalé Le boi desempalé A floresta Le boi desempalé Na horta da guerra É chique Chique Le boi desempalé Le boi desempalé Le boi desempalé Le boi desempalé O chef O chef De les estacas Vai preparar Uma estaca Ele gosta Ele gosta Ele gosta Bom, pessoal Eu vou encerrar Eu vou encerrar Porque eu vou lá pra live Do clube de canais Então quem não se inscreveu Se inscrevam no clube de canais Que ela tem lives exclusivas Então eu quero mandar Um grande abraço pra vocês A gente vai A gente vai trabalhar muito Pra ajudar o Brasil Fazendo o que eu posso, gente Fazendo o que eu posso A gente faz o que a gente pode Aqui no canal Horta da Guerra Pra ajudar vocês, tá? Então a gente volta amanhã Então eu vou lá pro clube de canais Agora a gente volta Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil, pessoal Uma excelente semana pra vocês Música 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 Depois de assistir o vídeo De reato dos irmãos russos Tá aqui na descrição Os irmãos russos fizeram um vídeo maravilhoso Reagindo aí, gente Tá aqui na descrição O vídeo dos irmãos russos Deixa eu mostrar o vídeo dos irmãos russos Encerrando aqui pra vocês Pera aí Ó, tá aqui, ó Tá aqui na descrição Eles fizeram um rearte Muito bom Tá? Muito bom Sobre a A A nossa Os nossos vídeos Sobre o OTAN Tá aqui, ó O canal dos irmãos russos Tá aqui na descrição Até mais, pessoal E aí E aí Tchau, tchau.